Bom dia, crianças! Tudo bom com vocês? Vamos começar nossa atividade de hoje, do terceiro ano. Então, hoje é nossa atividade de ciências. Hoje é dia 6 de maio de 2021. Coloquem o nominho de vocês aqui em cima, não esqueçam. E hoje a gente vai falar de um assunto muito importante para todos nós, que é a nossa alimentação. Será que nós estamos nos alimentando corretamente? Vamos ver direitinho, então? Vamos lá! A gente vai ver aqui o textinho informativo, que vai falar sobre a nossa alimentação. E aqui embaixo nós temos a pirâmide alimentar. O que é a pirâmide alimentar? Foi uma pirâmide que eles inventaram, mostrando para a gente qual seria uma alimentação, como a gente poderia ter uma alimentação saudável. Tá bom? Então, a gente vai ver direitinho aí. Vamos ler junto com a professora. Acompanhe a leitura e explicação. Vamos lá! Alimentação. Para crescermos fortes e saudáveis, é importante que tengamos uma alimentação nutritiva, a base de frutas, legumes, verduras, leite e seus derivados, cereais, grãos. O que são os grãos, meus amores? Arroz, feijão, milho, soja, ervilha e ovos. Então, para a gente ter uma alimentação saudável, a nossa alimentação tem que ser a base de tudo isso daqui. O que são derivados do leite, crianças? O que é feito com leite? No caso, olha, o queijo é um derivado do leite, porque o queijo é feito com leite, tá bom? Então, vamos lá! Além disso, devemos seguir uma dieta com no mínimo três refeições ao dia, sendo café da manhã, almoço e jantar. Nos intervalos entre uma refeição e outra, nós podemos consumir frutas, pães, cereais, para complementar as necessidades do nosso corpo. Muitas crianças não querem comer alimentos verdes, pois reclamam do sabor. Mas isso não é verdade. Será que o sabor é ruim, crianças? À medida que comemos, a gente vai se acostumando com o sabor dos alimentos e nós vamos reeducando o nosso paladar e assim passando a gostar de tudo. Então, a gente tem que fazer um esforcinho aí para conseguir comer os alimentos verdes, principalmente, que a gente não gosta, mas que faz bem para a nossa saúde. Cada alimento traz em si elementos que são importantes para o crescimento do nosso corpo, assim como para a manutenção de nossa saúde, pois são fontes de vitamina, de sais minerais e proteínas. Temos alimentos bem diversificados em nossa alimentação, mas será que eles são iguais em sua composição nos nutrientes que nos fornecem? Claro que não! Assim como as pessoas e os animais são diferentes, os alimentos também possuem sua diversidade, também são diferentes. Por isso, temos que comer um pouco de tudo. Para que uma pessoa entenda como é uma alimentação correta, foi criada a pirâmide alimentar, onde divide os alimentos de acordo com os grupos alimentares, mostrando como ter uma alimentação equilibrada e saudável. Então, olha só, pessoal, essa daqui é a pirâmide alimentar. Vocês estão vendo? Por que ela é uma pirâmide? Porque ela tem o formato de uma pirâmide, igual a do Egito, certo? E uma pirâmide tem a base, essa parte aqui de baixo, maior. E de acordo com o que ela vai subindo, ela vai ficando menor. Então, a pirâmide foi separada de acordo com os grupos alimentares. São os tipos de alimentos, tá bom? Então, olha só, aqui na base tem muitos tipos de alimentos. Então, aqui está mostrando para a gente o que a gente pode comer em mais quantidade, tá bom? Então, de acordo com o que a pirâmide vai subindo, ela vai ficando menor e vai mostrando para a gente que a gente pode comer, só que em menos quantidade, o que faz um pouco mal para a nossa saúde, para o nosso corpinho, tá bom? Então, olha só, vamos ver aqui embaixo. Aqui embaixo é o grupo alimentar dos carboidratos, isso mesmo. São os alimentos que a gente pode comer em maior quantidade, vejam só. Tem cereal, tem macarrão, tem pão, rosquinhas, arroz. Então, tudo isso é o que a gente pode comer em mais quantidade. Então, a gente pode comer no almoço, na janta, né? Então, olha só, no café da manhã, nos intervalos. Então, aqui, nós podemos comer de 6 a 11 porções de pão, de cereais, de arroz e macarrão durante o dia. Então, essa parte aqui é a maior. Tá vendo que tem o maior número de alimentos que a gente se alimenta durante o dia. Depois, aqui em cima, nós temos o grupo dos alimentos que são as verduras, alimentos que são as verduras. Olha só, aqui a gente tem a batata, tem cidoura, tem brócolis, tem alface, repolho. São as verduras que nós podemos comer também. Então, esse é o grupo dos alimentos das verduras. E esse aqui é o grupo das frutas, que a gente também pode comer em bastante quantidade, certo? Em bastante quantidade, eu digo assim, ó, o suficiente, né, pessoal? Ninguém deve comer muito. Tudo que a gente faz demais prejudica o nosso corpo. Subindo um pouquinho, vai ficando menor os espaços na nossa pirâmide. Então, a gente pode consumir, olha, de 2 a 3 porções de leites e derivados, que é o queijo, por exemplo, tá bom? Então, olha só, a gente pode consumir durante o dia, só que em menos quantidades. E aqui do lado também, ó, de 2 a 3 porções de carnes, de ovos e de leguminosas. Aqui no caso, olha só, temos peixes, temos o frango, temos a carne. Então, a gente pode comer, só que em menos quantidade também, tá? E por último, o que está aqui em cima são as gorduras, os óleos e os doces. A gente pode comer, mas nós devemos comer com moderação, comer em menos quantidade. Por isso que ela está aqui, ó, no topo da pirâmide, que é a menor parte da pirâmide. Que são, olha, os doces, aqui tem a manteiga, que é um tipo de gordura, os óleos, né? Aí, aqui, ó, chocolate, biscoitos. Então, é a parte que nós devemos comer em menos quantidade, é essa aqui de cima, tá bom? E beber muita água, olha, nós devemos beber 2 litros de água por dia. Que a nossa corpinha, a maior parte do nosso corpo é formado por água. Então, a gente não pode deixar faltar aguinha no nosso corpo, tá bom? Então, essa daqui, meus amores, é a pirâmide alimentar. Que mostra pra gente como nós devemos nos alimentar corretamente. O que a gente pode comer em mais quantidades e o que a gente pode comer em menos quantidades, tá bom? Então, dentro dessa pirâmide alimentar, se a gente fizer uma refeição dessa daqui por dia, com todos esses nutrientes, com todos esses tipos de alimentos, nosso corpo vai estar saudável. Isso mesmo, é lógico que a gente não vai comer muito, a gente nunca pode comer demais, né? Mas a gente vai comer de forma equilibrada, de acordo aqui, ó. Então, eu vou comer o arroz, vou comer uma fruta, vou comer uma verdura, vou comer um queijo, ou tomar um leite, vou comer uma proteína, uma carne, um peixe, vou comer só um pedacinho de doce. Então, eu posso comer isso daí durante o dia, tá bom? Se eu comer um de cada, ó, durante o dia, eu vou ter uma alimentação saudável, tá bom? Então, olha só, aqui embaixo tem as porções, né? O que que eu posso comer? De 6 a 11, isso daqui, ó. Aqui, ó, de 2 a 4 tipos de frutas por dia, de 3 a 5 porções de verduras por dia, de 2 a 3 porções de leite ou derivado por dia, porções de carnes, né? Ovos ou leguminosas de 2 a 3 e bem pouquinho de doce, hein? Será que a gente tá se alimentando corretamente? Então, vocês podem pintar aqui, ó, os desenhos da pirâmide alimentar e agora a gente vai virar a página e a gente vai pra atividades. Vamos lá? Bom, turminha, agora aqui virando a página, a gente vai ter algumas atividades sobre uma alimentação saudável, tá bom? Então, a gente vai fazer juntos, eu vou ajudá-los. Vamos lá? Na primeira perguntinha aqui, tá pedindo pra gente marcar um X nas alternativas que representam bons hábitos alimentares, o que a gente faz de certo na nossa alimentação. Então, será que se a gente comer nas horas certas, a gente tá fazendo o correto, a gente tá fazendo a coisa certa? Sim, nós devemos comer nas horas corretas, então vamos fazer um X aí, tá? Então, a primeira eu já fiz, agora vocês vão ver. Nós podemos comer muito? É correto comer muito? Não, né, pessoal? Então, não faça um X. Comer alimentos frescos é saudável, pessoal? É um bom hábito alimentar? Sim, nós devemos comer alimentos frescos, então façam um X aí. Tomar refrigerante na hora do almoço? Tomar refrigerante faz bem pra saúde? Refrigerante tem muito açúcar, não faz bem, então não podemos fazer o X. Comer frituras e gorduras? Muitas frituras e gorduras, não, não é uma alimentação saudável. Comer devagar, mastigando bem os alimentos, isso faz parte de bons hábitos alimentares? Sim, meus amores, nós devemos comer devagar e mastigar muito bem os alimentos, então façam um X aí. Comer só uma vez por dia é o correto? Não, nós devemos ter no mínimo três refeições por dia, como a gente viu lá no texto. Comer alimentos nutritivos, que tem bastante nutrientes para o nosso corpinho, crescer saudável? Sim. E comer bastante frutas, legumes e verduras? Sim, né, meus amores? São coisas naturais que fazem muito bem, ricos em vitaminas, minerais, que fazem muito bem pro nosso corpo. Então, qual das alternativas abaixo representam bons hábitos alimentares? Comer nas horas certas, comer alimentos frescos, comer devagar, mastigando bem os alimentos, comer alimentos nutritivos e comer bastante frutas, legumes e verduras, certo? Pode pintar a laranjinha aqui. E agora a gente vai para o número dois. Agora aqui nós temos três crianças, olha só, o Eduardo, a Bruna e o Luiz. Então, olha só, leia e analise quais das crianças abaixo se alimentam melhor e escreva o nome. Então, quem dessas crianças aqui, o Eduardo, a Bruna ou o Luiz se alimentam melhor? Vamos ver o que o Eduardo comeu hoje? Ele comeu arroz, feijão, frango, alface, maçã e tomou água. É uma alimentação saudável? Muito saudável, Eduardo, parabéns. A Bruna, ela comeu um sanduíche, sorvete, que é doce, batata frita, que é fritura, bolacha, que é doce. Tomou leite e comeu chocolate, que é doce. A Bruna teve uma alimentação saudável? Não, ela só comeu coisas que a gente não deve comer em muitas quantidades. Mas, muita fritura, muito doce, né? Então, a Bruna está errada. E o Luiz? Ele comeu macarrão, pão, bife, refrigerante, doce e batata frita. Será que o Luiz também comeu bem? Comeu melhor do que a Bruna, né? Mas, quem será das crianças abaixo que se alimenta o melhor? Foi o Eduardo ou foi o Luiz? O que vocês acham? Foi o Eduardo. Então, vou fazer um X aqui. Então, quem se alimenta o melhor hoje foi o Eduardo. Pintem o Eduardo e escrevam o nome dele aqui. Tá bom? Número 4. Agora, vocês vão pensar aí, vão fazer uma lista dos seus alimentos preferidos. Escrevam aqui todos os alimentos preferidos que vocês gostam de comer, tá bom? E, aqui embaixo, nós temos um... É... É um... Um caça-palavras. Não, uma cruzadinha. Então, a gente vai colocar aqui na cruzadinha o nome dos alimentos que estão falando. Então, olha aqui. Número 1. Que alimento é esse, pessoal? Alimento saudável, tá bom? É o feijão. Então, vamos escrever aqui, na frente do número 1, o nome aqui do feijão. Vamos lá. Fe... E... Jões. Olha aqui. Então, o número 1 são feijões. Vamos colocar aí feijões, ok? No número 2. O que que tá no número 2? São ovos, que também é um alimento muito saudável que nós devemos comer. Tá lá na pirâmide alimentar. Então, vamos escrever aqui. O... Vos. Agora, vocês vão continuar, tá bom? Número 3. Que alimento que é? É o alface. Número 4. É a beterraba. Número 5. Tomate. Número 6. Cenoura. Então, escrevam todos os nomes aí na cruzadinha. E depois vocês pintem o desenho, tá bom, meus amores? Então, essa é a nossa atividade de hoje, de ciências. Falando um pouquinho sobre alimentação saudável. Então, eu vou mandar um vídeo pra vocês da pirâmide alimentar, ok? Vamos lá, então. Tchau. Tchau.